Alô galera, bom dia, Deus abençoe sua vida, sua casa, família, seus negócios, galera eu quero apresentar aqui o mais novo contratado aqui, aquisição do nosso plantel graças a Deus, este filhote de azulão galera, olha para esse filhote de azulão, esse filhote de azulão foi uma doação do nosso amigo Jamilton, do Criatório JS, estive na casa dele e ele me doou, doado, doado gente, doado, doado, graças a Deus me doou esse filhote de azulão, eu só tive o trabalho de ir lá na casa dele, é buscar esse azulão, é uma viagem um pouco longa, cansativa, mas no carro eu ia falando com o Irã e ia dizendo, Irã, você viu a viagem dessa, a gente está aqui, mas tem coisa que a gente tem que fazer sacrifício, colocar esse gilózinho para ele aqui, a gaiola está girando, vamos ver aqui se ele, ele vem aqui, eu criei azulão gente, por muito tempo, até 2008, quando os azulão começaram a desaparecer da mata, eu parei de criar azulão, olha lá meu filho, vai, foi, 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 Opa, voou, está na voadeira, eu disse que eu só voltaria de criar azulão, agora está dando uns voos bacanas, acordou, despertou, hein bichão, é, estou vendo aí, anilhazinha, duas anilhas, uma anilhazinha amarelinha, que é Jamilton, né, do Criatório, Ele vai ficar por enquanto aqui, Ele vai ficar por enquanto aqui, Exerciar para ganhar corpo, nessa voadeira, Os voos que ele dá, são um voo muito bonito, E é isso aí gente, criar e preservar, Deus abençoe a vida do Jamilton, que me doou esse azulão, Não me pediu nada em troca, não quis nada em troca, simplesmente, Eu liguei para ele, um mês retrasado, perguntando se ele tinha algum azulão para dispor, Ele disse, tenho rapaz, Mas se você vier buscar aqui, é seu, Eu disse, sério, ele, sério rapaz, Inclusive gente, vamos ajudar o amigo Jamilton, que ele vai sortear, viu, um azulão aí, Uma próxima temporada, próxima ninhada agora, né, Ele vai sortear um azulão para os inscritos dele, Então corre lá, Inscreve-se no canal dele, comenta, Lá ele vai dizer como é, ele vai fazer um vídeo falando sobre isso, E vai dar certo, Aí na viagem gente, eu aproveitei, adquiri uma fêmea, Já um pouquinho mais velha que ele, se eu não me engano é seis, sete meses, De um outro amigo, É, a fêmea, quem foi pegar foi até o Jamilton, Foi pegar em Campina Grande, fez esse favor, De ir buscá-lo em Campina, E levou para a casa dele, eu trouxe os dois iguais, Depois eu vou, Mostrar aqui para os amigos, A fêmeazinha, Ela engalhou gente, a, Opa, bom dia, É, é, Ela engalhou gente, A asa dela, na tala das gaiolas, E a asinha machucou, ficou baixa, Eu não sei se quebrou, Mas ela está animada, Está chamando, Está pulando bem, Está super feliz na gaiola, É um pouquinho mais velha que ele, Mas é uma azul lua top, Minha intenção aqui é reproduzir, Fazer uma reprodução de azul lão, Logo em breve, né, Próximo ano, Em nome de Jesus, A gente começa, Esse processo, Eu tenho certeza absoluta, Valeu gente, Esse era o vídeo de hoje, Ele está comendo aí, É, Ração, CC 2030, Farinhada, Certo, Mas aqui, Tem, A farinhada lá, Mas já tem sementes, Própria para azul lão aí, Para começar, O processo, né, Ele começar a se adaptar, A, A, A comer sementes também, Mas enquanto ele estiver na CC 2030 aqui, Passarinho pegou essa ração aqui, Está perfeito, Viu, Valeu, Se você ainda não é inscrito no canal, Inscreve-se em nosso canal, Para nos fortalecer, Deixa teu joinha, Deixa teu comentário, Deixa teu like, Se puder, Compartilhe o vídeo, E o demais, Forte abraço, E aí, Deixa teu like,